Fala galera, bem vindos de volta ao canal, o vídeo de hoje é o vídeo mais completo que eu vou fazer sobre o meu marcador de paintball Eu vou dar algumas dicas pra você do que você pode comprar e que cabe na sua Se você tem uma TM8, como é que você pode deixar ela assim? Então já põe aquele fone de ouvido, deixa aquele like e... Uenta aí galera! Então galera, a respeito da minha TM8, já é acho que o terceiro ou quarto vídeo que eu estou fazendo a respeito dela Mas eu percebi que sempre fica faltando uma coisa, porque sempre quando eu faço, chegam perguntas e eu falo Putz, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, então eu fiz uma colinha aqui dessa vez E eu acho que não vai faltar nada, eu vou falar tudo, inclusive tem perguntas aqui que eu recebo no vídeo Porque esses vídeos são os mais vistos, eu vou começar do começo, tem um marcador que é esse daqui Esse daqui é uma TM8 tá galera, é um marcador super antigo já da Rap4, da antiga... Hoje ela é a MCS, né? Ela mudou pra MCS porque a Rap4 é muito associada à paintball E a MCS, ela pega tudo, pega Airsoft, então é esportes de combate Então, e a Rap4 Brasil tá fazendo a mudança pra MCS Brasil também Então o que esse marcador tem? Por que ele tá assim? O que difere do atual? Vamos lá Uma pergunta que se você tá vendo, você pode achar que é besta, mas não é Pra quem não conhece, é o seguinte, onde fica o gás desse marcador? Eu já recebi perguntas falando, ah, você encaixa a bolinha no magazine e é por mola que ele atira? Como é que funciona? Por quê? Porque é um sistema diferente de Airsoft E se você joga Airsoft e tudo, você pode estar curioso porque é muito realista isso Então vamos lá, o arco fica aqui atrás, ó E nesse cilindrinho aqui, ó, você carrega HPA nele e você consegue disparar mais ou menos 120, 130 disparos, tá galera? Então aqui, ó, fica mais pesado se você colocar ele no marcador Eu prefiro do que ter peso no colete, mas aí você prende ele aqui atrás Pode pôr um cilindro maior se você quiser, mas não vai caber necessariamente o seu estoque Você pode pôr o estoque que você quiser Esse aqui é meu estoque antigo, que eu vou tentar montar um outro marcador ainda de DMR Eu gosto muito de um marcador DMR, esse daqui é um marcador CQB E aí você coloca a paletinha aqui Essa guia, né? Aqui você pode fazer um ajuste pra cá, pra cá, de acordo com a função de concedura, tá? Então, é... você encaixa ele aqui, tá? E se você quiser mais... maior... Você que escolhe a sua visada, tá galera? Dependendo do tamanho do seu braço, sei lá, sua preferência Essa é a pergunta 1 que eu recebo Vamos lá, pergunta 2 Ah, aliás, ainda na pergunta 1 Você não precisa usar o acilitro aqui Você pode pôr uma guia de remote aqui Pra ficar igualzinho, pra ficar até mais realista, tá? E aí você coloca o remote aqui, o cilindro E usa ele nas costas, é bem popular também, tá galera? Então, isso daqui não é fake No Airsoft, tem... né, as eggs, né? Elas são fake Ele engatilha o bolt por aqui, ó É bem duro Você só solta aqui Ela não atira o seco Então, se você não tem munição, ela não atira Porque aqui dentro tem um lockbolt Já fiz vários vídeos falando do lockbolt Em resumo, o lockbolt é o quê? Ele é um sistema de segurança Que permite... que impede o seu marcador de dar tiro seco Ou tiro mal carregado Se tem uma bolinha pela metade aqui E você aperta o gatilho Normalmente o bolt viria e rasgaria essa bolinha E você teria um puta problemão, sabe? Você teria que limpar É chato pra caramba isso Se não tem uma bolinha propriamente recarregada pra empurrar o bolt pra cima Ela não atira, tá? Então, é o lockbolt, tá? Tem um vídeo aqui que eu falo melhor dele É... clica lá Depois que você vê esse Se você é novo no canal Tem uma playlist aqui pra você conhecer melhor meu canal Eu posto vídeo sempre Eu tenho um outro que eu vou postar semana que vem Eu vou falar mais disso pro final do vídeo Mas é... se inscreve aí O canal tá crescendo bastante É graças a todo mundo Então... é... vamos lá Vou continuar o vídeo Esse marcador aqui é bem antigo Se você for comprar ele hoje no mercado Você já vai... pode ser que você compre uma bomba Porque ele já... pode vir com vazamento Então se você for comprar por mercado livre Essas coisas Eu sugiro que você faça o quê? Que você peça pro cara Ciclare aqui dentro o arco Pra ver se tá passando... Se tá pressurizando, né? Porque se não tiver pressurizando Você vai ter que abrir ela inteira É chatinho Pede pra dar uns tiros Pra ver se tá... Engatilhando o magazine inteiro E... eu colocarei Pelo menos se eu fosse você Galera, o lockbolt nele, tá? Porque o lockbolt é a peça mais importante desse marcador Porque ele vai impedir Que você tenha um problema chato Que é de estourar a bolinha Não importa o sistema de magazine que você tenha Se você tem o lockbolt... tá? Então vamos lá O bolt e a função Esse bolt que eu tenho aqui Ele é o bolt da 468 O bolt da 468 Ele é diferente do bolt da T-68 O bolt da T-68 Ele é liso Esse aqui, se você pode ver Ele é meio poroso E ele tem essas fissuras aqui Pra pressurizar melhor E essa ponta diferente aqui Ela é meio quadradinha Ela... É pra atirar Bolinha first strike Vou pegar a first strike Pera aí Duas horas depois Ainda tem um terceiro bolt Que eu já vi ali Que é de metal Mas eu não tenho ele aqui Então eu não vou nem falar disso Então, ó Tem esse bolt aqui Que é da 468 O meu tá velho Porque eu não uso faz tempo Mas esse é o bolt da T-68 Você pode ver Ele não é ruim Ele é um bolt bom Mas ele é um bolt que ficou parado no tempo Porque se você for atirar uma first strike com ele First strike é essa bolinha aqui Tá? Ela é o king aqui atrás Porque ela vai muito longe Tem tiros registrados de 100 metros com ela, tá? A bolinha normal é essa daqui Calibre 68 0.689 é essa daqui E a first strike é essa daqui, ó Tá? Essa daqui Não tem problema nenhum Mas a first strike Você pode ver que aqui, ó Eu dei um tiro nela Com a T-68 Antigamente E entrou Aqui nessa fissura A aba da first strike Ela quebrou Porque ela é exatamente igual Ela tem que ser um pouquinho maior E esse bolt aqui É que esse meu tá quebrado Por isso que eu troquei, ó Se você pode ter uma ideia Mas a vedação dele é melhor Do que aquele Porque ele não tem essas fissuras laterais Então É Então assim É Sei lá A dica é essa Esse bolt aqui Que eu comprei da 468 Então O bolt Ele é uma parte importante Desse marcador Porque ele vai te dar mais consistência no tiro E mais consistência de ar Com esse cilindro aqui Com esse bolt Eu consigo dar mais ou menos Uns 120, 130 tiros, tá galera Vamos falar do handgrip Porque ele tá completamente diferente Que eu mudei O que eu fiz nele Esse handgrip Esse handguard aqui Ele é um Troy Troy Ele é uma marca de arma de fogo E ele tá fazendo essa adaptação Pra paintball Então Esse tipo de marcador aqui A T-68 Ela não encaixa Esse tipo de handgrip Porque a T-68 Ela tem Esse arco aqui Que você pressuriza com parafuso É só handgrip É handguard fake Que ele encaixa Então como é que eu encaixei isso Essa rosca aqui Vem aqui dentro Tá Ela vem aqui dentro Eu tirei ela E os seus valdos Ou você pode ir no torneiro Ele pode montar pra você Não sei se dá pra ver aqui Uma rosca própria Pra esse marcador E aí você encaixa Com a handgrip De arra de arma de fogo Que você quiser Na sua T-68 Se não tiver Provavelmente A Hurricane Os marcadores mais novos Tem a rosca já É só você ir no site da MCS E procurar Até a T-68 não tem Então você tem que mandar Fazer essa rosca E você consegue encaixar Esse cara aqui Esse cara aqui é legal Porque ele tem Essas estrilhas Completamente móveis Você pode encaixar Qualquer parte Que você quiser aqui E o que eu fiz Eu troquei Antigamente eu tinha aqui Aquele angulado Tipo que você encaixa aqui Eu peguei esse vertical Esse vertical não é muito popular E ele nem é muito novo Ele já é antiquado Mas eu gosto dele Porque ele dá uma pegada bacana Pra CQB eu acho Sabe E se eu quiser diminuir a pegada Eu faço aqui Mas ele dá uma pegada bacana E se eu quiser Eu posso fazer a pegada superior Aqui O que eu estava dizendo Eu encaixo ele aqui Ou se eu quiser Eu posso pegar ele E dominar ele por cima Ele A lateral dele aqui Eu passei fita Porque é legal a fita Deixar ele mais rústico Eu passei Na minha lanterna aqui E eu vou ver se eu coloco Até um laser Esse pad de pressão Eu tenho vários pad de pressão Aqui em casa E eu adaptei Na minha lanterna O fio vai por aqui E aí se eu apertar aqui Entendeu? Aí eu consigo estar aqui E fazer a visada Onde eu quiser Tem vários modos De lanterna Aqui eu não preciso Ficar apertando o botão Está tudo preso aqui No handgrip Então por isso que eu gosto dele Ele é completamente Sem ferramenta Você desrosqueia E rosqueia ele aqui Dá pra encaixar até o laser Aqui desse lado Ele tem os suportes aqui Por isso que eu gosto Você não precisa comprar Esse handgrip Pra encaixar Esse cara aqui Você pode Comprar aquele Protetor de trilho Aqui em cima Aí você passa Uma 3M Aqui em cima Assim E você cola ele aqui Não tem problema nenhum Também Então É uma coisa mais De preferência minha Porque como eu estou Com o marcador curtinho Eu quero fazer a visada Eu tenho jogado muito Em lugares escuros Então Sei lá Eu acho que é bacana Aqui embaixo Minha câmera Nada demais Minha scope cam E o meu caninho De 8 Que eu vou mostrar Pra vocês Ó Meu caninho de 8 E Antigamente eu estava Com essa ponteira aqui Mas ela Deixa mais pesada ainda Deixa muito grande Então eu vou A minha ideia Com essa marcadora É manter ele pequeno Tá O que não significa Que eu não possa Encaixar O meu cano de 16 Aqui Tá Fica até muito louco Fica muito louco Mas já não é mais CQB Fica bem mais pesado Por causa do silenciador A minha ideia É manter ela Então Ó O cano de 8 Pro cano de 16 Você vai ganhar precisão Você vai ganhar Enfim Cano longo É mais pra Pegar cada distância Cano curto É pra CQB Ah Agora eu entendi O head dot Que eu já falei Em outro vídeo É um head dot de Rossi Eu coloquei aqui Esse protetor de head dot Porque eu fiquei em pânico Quando eu vi meu amigo Saindo com o head dot Quebrado Eu tava no meu primeiro dia Do head dot Ele tem uma visada boa Mas eu tô conseguindo Ter mais precisão Gostei muito da mudança Da anuleta pro head dot Então aconselho Eu peguei ele grande Assim porque eu não quero Ter esforço Pra ficar fazendo visada É só encaixar o rosto Aqui Eu coloquei até um suporte De uns dois dedos Nele aqui Mais ou menos Pra altura Pra eu conseguir encaixar A máscara nele Direitinho E não ficar se enfiando Aqui assim Sabe Então é só Deu repousar o rosto Que eu já tô vendo o dot E outra Uma coisa que eu tenho Tentado fazer com o meu marcador É deixar ele com o mínimo De ferramentas Possíveis Pra desmontar ele Pra desmontar isso aqui É só puxar essas duas travas Aqui E já consigo tirar esse dot Eu consigo Desrosquear Esse cara aqui Eu consigo desrosquear Esse cara aqui Pra tirar Eu consigo desrosquear Isso aqui pra tirar Então Pra desmontar o marcador Assim Eu só preciso Se eu tivesse a 468 Era só puxar o pin Aqui que ela abria Mas é É só você tirar Esses dois parafusos Aqui também Ou você tem acesso Ao interior do marcador É super simples E esse gatilho Que eu tenho É um gatilho Também Um hand grip De pistol TAM E o que eu gosto Do gatilho Da T68 É que ele é um simulacro De gatilho mesmo De verdade Ele não é um botãozinho Então Ele tem uma pressão E tem um impacto Quando você atira Isso eu gosto nele Isso É um resumo Do meu marcador Espero que isso tenha ajudado você Eu comprei um monte De quem queria ir Que vai ter o redim Daqui a uma semana Então eu estou correndo Pra caramba Pra fazer acontecer Eu comprei essa camerazinha Aqui Que é uma camerazinha Muito pequena Mas eu comprei ela Porque ela tem Uma função de visão noturna E como o jogo lá Vai ser de noite Um vez presta Mas olha Ela tem essas Essas luzinhas Na frente E ela projeta Uma visão noturna É baratinha Essa daqui Um vez presta Assim que eu voltar De viagem Eu vou montar Uma rodagem Mais mil sim Que eu vou usar Não vou substituir Mas eu vou Usar ajuste também Eu vou montar Essa máscara com vocês Eu vou pintar ela Direitinho Deixando a gente Que eu quero Daquela customizada Bacana Eu comprei já Uma capa Pra pôr aqui em cima O que mais? O meu camelback Eu tinha um Antigamente Mas eu caí de costas Explodi o camelback Caí de costas Lopes Field Deve ter um vídeo aí Estourou o camelback Eu nunca mais Tive o camelback Eu acho que é isso Foi um vídeo Simplesinho Um vídeo mais casual Pra gente trocar Uma ideia bacana Vai ter o redinho Semana que vem Eu vou viajar na sexta Com o Ítalo E o Ítalo A gente vai lá Pra ir para o Paraná Sexta-feira Então se você já for Da verandesa Vamos jogar Vai ser animal Vai ser dois dias de jogo Vou estar de volta Aqui em casa No domingo E é isso aí A galera tem me mandado Muita mensagem de apoio Tem sido muito legal Vai ser da hora Estou empolgado Estou ansioso Cinco horas de viagem De avião Mas vamos embora Vai ser legal pra caramba Galera Obrigado pelo apoio Se você não for inscrito Se inscreve Se você gostou do vídeo Compartilha ele na sua timeline Compartilha nos seus grupos De whatsapp Pede para os seus amigos Se inscreverem Porque o canal só cresce Quando vocês fazem isso O canal é de vocês Não é meu Eu só posto vídeo E é graças a vocês galera Vou fazer o seguinte Perguntinha da semana Qual que é o seu lote preferido Você prefere DMR Ou você prefere CQB Comenta aí embaixo Tá certo galera Então obrigado Boa segunda E até a próxima galera Abraço E até a próxima galera E aí